Vamos falar agora da operação, qual é o nome da operação, meu diretor? Na manhã de hoje, é a Operação Bartineu. Na manhã de hoje, a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União cumpriram 13 mandados de busca e apreensão. Foram em seis cidades de Sergipe e Pernambuco. A investigação apura fraudes e apropriação de recursos públicos federais no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos por uma organização da sociedade civil. Os detalhes com o superintendente da Controladoria Geral da União, Cláudio Canuto, e com o delegado de combate ao crime organizado da Polícia Federal, Aldo Amorim. Põe na cena. Chegaram denúncias e também foi veiculado na mídia problemas relacionados à execução desses termos de fomento e, em complemento, também recebemos demanda do próprio Ministério das Mulheres, Família e Direitos Humanos para que nós auxiliássemos e fizéssemos auditoria em relação à execução desses termos de fomento. Foi identificada uma série de irregularidades na contratação de empresa, na assinatura do termo de fomento, com a organização social. Essa organização social que visava prestar qualificação a jovens destinados à inserção desses jovens no mercado de trabalho através do programa Jovem Aprendiz. Então, a partir daí, foi verificada que, na contratação dessa empresa, foram apresentados documentos ideologicamente falsos, tanto de maneira prévia à contratação, como também na execução do contrato. Todo esse material será cotejado com as informações que nós já temos na operação policial, para, a partir daí, a gente poder fazer a vinculação de todos os alvos, descobrir mais pessoas envolvidas no crime e dar seguimento, aprofundar essas investigações.